Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa na praça de Dúlio Vargas, na Vila Arens, em Jundiaí. Começando aqui pela parte de baixo, lá tem um escritório. Aqui também o proprietário utilizava como escritório, mas pode estar sendo utilizado como um quarto. Aqui tem um lavabo e uma dispensa. Agora aqui na parte superior. Fica essa água, ela já possui esse rack, também é no escritório. Essa aqui é a cozinha, ela tem os armários embutidos e também o fogão. E aqui a área de serviço. Ela tem dois espaços. Minha casa possui dois quartos, em um deles suíte. Esse é o primeiro quarto. Eu já tenho os armários embutidos. Também a sua cava. Esse é o segundo quarto, que também é a suíte. Eu já tenho aqui um closet. E esse é o banheiro. Ele tem aqui um gabinete, um box de vidro, também uma banheira e o chuveiro elétrico. E é isso. Espero que vocês tenham gostado para ajudar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada.